Vira a camisa! Um, dois, vai pra Copa Pai! Vira a camisa, tira a camisa. Eu quero todo você em camisa! Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa! Um, dois, vai pra Copa Pai! Tira o pé, sai do chão Sai do chão Bota pra virar Tira o pé, sai do chão, galera Bota pra virar, bota pra virar Vem do palest, do palest, do palest, do caralho Vem do palest, do palest, do palest, do caralho Bota pra virar, bota pra virar E aí, Salvador Faz o coração pro caralho Sai do chão, sai do chão Bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar É o balanço, é o balanço, é o balanço, é o balanço do canário É quando o mar estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem na rua, deixa o mundo te levar O importante é se expressar, tira o pé, sai do chão, sai do chão É o balanço que vem na rua, deixa o mundo te levar Sai do chão, bota pra virar, tira o pé, sai do chão É o balanço, é o balanço, é o balanço, é o balanço do canário Vai, co, co, co Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, quebra a galera balançar Faz o coração pro canário Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, faz o coração pro canário Bota pra virar, 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 bota pra virar Irmãos, é isso. Legenda por Sônia Ruberti Bota pra virar palanço Bota pra virar palanço Sai do chão, sai, sai Bota pra virar, tira o pé, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar É na boa, hein? Eu não quero briga na parada, não, hein? Bota pra virar palanço Bota pra virar palanço É quando nós estiver passando, não precisa se assustar É quando isso que vem na rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se balanço, eu não vou tentar te expressar Tira o pé, sai do chão, sai Eu vou botar pra virar de novo Bota pra virar de novo Bota pra virar palanço Bota pra virar palanço Bota pra virar palanço Bota pra virar palanço É no palanço, no palanço, no palanço É no palanço, no palanço, no canário É no palanço, no palanço É no palanço, no palanço É no palanço, no palanço Bota pra virar 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 palanço Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Eu sou canariado Eu sou canariado Bota pra virar Essa parafernália aí, eu vou parar aqui Vou pra casa, viu Eu não quero saber não Eu não tô afim de falar nada Eu não tô afim de discutir com ninguém Eu tô afim de cantar Todo artista passa aqui, vê tudo Ninguém fala nada Eu tô cansado, eu quero fazer meu trabalho Cantar Se alguém caiu, chama a polícia Se alguém caiu, chama o salvar Eu sou cantor, não quero saber mais de nada Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar No balanço No balanço No balanço No balanço No balanço No balanço Sai do chão Tô até pra virar, te lhe pôr, não joga pro pra cima Tô até pra virar, tô até pra virar É do balanço, é do balanço, é do balanço, é do balanço É do balanço, é do balanço, é do balanço Vai, por pouco Deixa o gente Um, dois, quebra, quebra, quebra Eu tô vendo um bocado de gente pedir pra eu falar de Davi Só que tem o seguinte, tem o seguinte Tem um bocado de gente querendo se promover no sofrimento de Davi E eu não tô aqui pra isso Eu não preciso disso A gente aqui tem que voltar pra Davi ficar na casa E ponto final Um bocado de gente de 10 é porque é esse que é aquilo Aí o Rodriguinho vem fazer show, vocês pagam ingressa Mas ela vem ele gritar a ele Uma pipoca absurda do Ingo Canário nesse momento Puxando inclusive aqui no circuito Osmar, aqui na avenida E a gente vai voltar pra virar aqui na CBR O Canal do Carabal É o canário É o balanço, o balanço, o canário É o balanço, o balanço, o canário É o balanço, o balanço, o canário Enquanto o baixo estiver passando Eu não preciso se assustar É o balanço que vem da rua Eu julgo em te levar Eu não sei nem dançar se balanço O importante é se esprezar Tira o pé, sai do jogo É o bota pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vota pra virar Vota pra virar É o balanço É o balanço, o balanço, o balanço O canário É o balanço, o balanço, o canário Vou botar pra virar de novo A plataforma tá aí Sai do chão, sai Pra virar, bota pra virar Sai do chão, bota pra virar Sai do chão, bota pra virar Tira o pé, sai do chão, galera Bota pra virar, bota pra virar Olha o palanço, o palanço É o calanço Olha as costas aí, ó Olha as costas Abre Quando nós estiver passando Abre, abre aí, ó Abre aí, ó Eu vou botar pra virar Eu vou botar pra virar Bota pra virar Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Directam pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar É o calanô Bota pra virar, bota pra virar Fala, fala, fala A família do Davi Um beijo pra família do Davi É como eu falei Eu fico na minha casa, o que importa é voltar É isso que a gente tem que representar Voltar no cara Vai todo mundo pro paredão com ele Vai tirar um por um Tá ligado? Quem for, quem for com ele vai tirar um por um É o Canário na avenida Sacudindo o povo Não tem nem passeio Pra galera subir, tá? Não tem nem Não tem nem passeio pra galera subir Porque de fato tá lotado aqui A avenida E a gente vai voltar a ouvir o Canário agora Aqui na TV É o canal do carnaval Sendo o Canário Toda honra e toda glória Ao Pai Maior Eu não sou ninguém Toda glória e toda honra Ao Pai Maior Toda glória e toda honra A voz do Canário A voz do Canário vai sempre falar do gueto Na favela A voz do Canário Tira o pé do chão, galera Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira do peito Tlesa aí, Salvador Nas redes sociales As redes sociales Nas redes sociales Eu não sou um ser machacha, mas eu não sou um ser machacha, eu não sou um ser machacha. Se me erdem, se me erdem, se me erdem, se me erdem, se me erdem. Chacoalha não ser salvador. Hoje eu tô do modo, joando, joando e faturou. Se liga em parceiro que tá no comando Sai do chão, vai se brilhar É na boa, é na boa, é na boa Sai da peste que é um conário Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço Eu não sou de pachá, a cabeça pra ninguém Eu não sou de pachá, a cabeça pra ninguém Eu não sou de pachá, a cabeça pra ninguém Faz o coração pro caralho aí A torcida do barril, tá aí? Tá aí Sai do chão, vai se brilhar Vem no balanço, vem no balanço Eu não sou de pachá, a cabeça pra ninguém Eu não sou de pachá, a cabeça pra ninguém Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço É pra bebeira, é pra bebeira, é pra bebeira É pra bebeira, é pra bebeira TVR, Rony Parabéns pelo seu tempo, né velho? Bem baixinho É você, de um júnior São os caras que tão fodão agora da atualidade, né velho? A gente tem que tirar o chapéu Tem não A gente tem que falar mesmo Divulgar mesmo É gente nossa São meninos nossos Da nossa favela, da nossa terra Que tá fazendo um belíssimo trabalho de comunicação E os mais velhos tem que deixar vocês passarem Afinal, estamos ficando velhos nessa porra E outros tem que surgir Pra falar por nós e de nós Tá? Parabéns, Rony, Dio e Júnior Porra Máximo respeito Toda galera da TVR que sempre me dá moral quando eu passo aqui Não é de agora Eu acho que a TVR é uma das poucas TVs Que me dava moral quando todas as emissoras viravam a câmera pra mim Eu lembro que eu passei aqui com a bronca em 2011 Não tinha uma TV aqui pra me cobrir, só a TVR Lembra disso Então, a gente tem que ser grato E a gente não pode esquecer TVR, aquele abraço, Rony Tamo junto toda a vida Rolava love Fã clube, rolava love Reino do canário Bota pra virar Linguagem do gueto Máquina de suingueira Canário da favela Fã clube, maior onda Família Colômbia SBT Folia Aratufolia Moleque Todo mundo sabe que eu tava bolado com ele o dia desse Falei com uma porra dele Ciúme Eu sou ciumento Sou ciumento mesmo Sem ficar muito tempo sem me ligar Eu já quero, tá ligado? Um beijo pra você, tá, velho? Mais um carnaval Deus abençoe Estamos aqui mais um ano Dez anos nessa pipoca maravilhosa Que coisa linda E Fanda Chense O respeito continua O pedido de desculpa continua Deus abençoe a sua vida O senhor Vai puxando o botão de bagãozinho Abre 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 Pãe de folia ao vivo O Ziel Família, pode dar uma moral ao Ziel Pode dar uma moral ao Ziel Sama de palmas ao Ziel Agora a gente já pode assistir o Ziel, viu? Pode assistir o Ziel O Ziel tá do nosso lado Agora ele é nosso Tá ligado? Ele agora é nosso Vou pedir uma colher de chapa É o Igor Canário Passando aqui na avenida Arrastando a massa Vocês podem participar com a gente Através do youtube.com.br Se inscreve no nosso canal Ativa a notificação E agora é pra gruvar gostoso no like A nação canariana Que tá assistindo a gente agora No youtube.com.br É pra gruvar Sassaricar gostoso nesse like Aperta o like aí Porque tem mais canário Aqui na tela Do canal do carnaval Aproveita e comenta no chat também Comenta no chat de onde você participa com a gente De onde você se liga e se conecta aqui Na TV Bahia Na nossa transmissão Nessa segunda-feira de carnaval Segunda-feira aqui diretamente da avenida Do Campo Grande Do circuito Osmar Daqui a pouquinho tem Barra Daqui a pouquinho tem Pelourinho Daqui a pouquinho tem Muciranas aqui na avenida E também Baiana System Enquanto a gente tá no groove gostoso Aqui do Igor Canário O Príncipe do Gueto Trazendo de fato uma pipoca absurda E eu falo mais uma vez Nação canariana Gruva no like E bota pra virar Aqui na tela Do canal do carnaval Um, dois, dois, dois Vai, vai, vai O Príncipe do Gueto Quebra, 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 quebra Deixa assim que eu vou caber Deixa assim que eu vou caber Sai do chão Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Vem pro Palmas Do Palmas Do Palmas Do canal Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Do Palmas Do Palmas É do Palmas Do Palmas Do Palmas Do Canário Do Palmas Do Palmas Do Palmas Do Palmas É quando o nosso time é passando Deixa o grupo de cinema É pra vir nessa simbalança O importante é se expressar Sai do chão Sai do chão Sai do chão Eu vou botar pra virar Eu vou botar pra virar O Palmas Roda pra virar A liberdade de dia 8 está aí A plataforma está aí A liberdade de dia A liberdade de dia A liberdade de dia Porque eu dancei bastante aqui no canal do Carnaval E deixa eu fazer o seguinte, ó Você... A liberdade de dia A liberdade de dia